Você sabia que o Brasil já representa 10% dos empregos verdes do mundo? E o que isso significa? Entenda, agora no Cashless. Adoro esse tema. Acho que esse tema é um dos mais interessantes para a gente poder discutir aqui. É um tema do presente, é um tema do futuro, é um tema que a gente precisa refletir bastante para onde estão indo os empregos. Quando a gente começa a refletir um pouco o que está acontecendo e a gente tem visto como o mercado tem sido difícil nos últimos tempos aqui no Brasil, olhar para frente e ver um perfil de solução faz parte muito grande do que eu acho que existe para a gente olhar para o futuro. Então quando você olha esse movimento de transição climática tem uma necessidade muito grande de você desbloquear esses novos empregos, de você conseguir suprir essas indústrias sustentáveis e você evitar esses trabalhadores ficarem ociosos e você recolocar essas pessoas em outros perfis de emprego para estar de acordo com essa nova economia. Isso já está acontecendo em outros lugares do mundo, em alguma medida também aqui no Brasil, mas onde o negócio está pesado mesmo é na Ásia. A China é 40% do total global de novos empregos que estão sendo criados por conta da sustentabilidade. A União Europeia, o Bloco inteiro e o Brasil estão na sequência com 10%. E aí não na rabeira, porque logo depois de Brasil e União Europeia, mas Estados Unidos e Índia também são relevantes com 7%. Está crescendo mais a modalidade solar. A gente vê uma geração de emprego muito intensiva em serviços e produtos associados à construção de soluções solares que está atraindo mais profissionais. Toda essa lógica de transição energética é a oportunidade de emprego que cresce hoje e é isso provavelmente que a gente vai ter que olhar no futuro próximo. O Brasil é relevante já, ele é muito forte em biocombustíveis, ele também tem geração de emprego em eólica e solar e a gente tem que começar a ver agora em que medida nós vamos ter pacotes públicos para você conseguir incentivar essa geração desse emprego focado em sustentabilidade. É óbvio que a gente está pensando em empregos de mais qualidade, mas a gente também está pensando em empregos de uma maneira geral. Dada a situação da economia, a gente precisa de geração de emprego, sustentabilidade pode ser um caminho muito interessante e já vem sinalizando nessa direção. Então assim, para saber para onde os empregos vão tanto de área quanto de país, a gente vai precisar acompanhar ao longo do tempo e a gente vai continuar fazendo isso aqui. Então vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Cola na gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.